Bom, eu recebo aqui no estúdio 2 da TV Difusora Caxias, o senhor Robson Lopes, ele é coordenador municipal da área de educação física do município de Caxias. Robson, seja bem-vindo, sinta-se em casa. No dia 1º, foi desse mês de setembro, foi comemorado o dia do educador físico. Caxias tem o que comemorar para o educador físico? Bom, na verdade, boa tarde, Ricardo. É um prazer estar aqui, novamente, direto ao ponto. Boa tarde também aos telespectadores do Direto ao Ponto. Caxias, sim, começa a ter uma nova perspectiva, uma nova observação em relação à área de educação física, principalmente da rede municipal de ensino, porque hoje nós temos professores formados, se qualificando, procurando a sua formação continuada, para dar segmento a um trabalho que ele deixa de ser trabalho e é uma questão mais de, realmente, amor ao cidadão caxiense, porque a gente começa, desde já, com as crianças na escola, e isso se propaga também aos outros, às pessoas adultas, às pessoas da terceira idade, que fazem atividade física no município. Essa relação que o senhor citou aí, de se valorizar o educador físico, ela é benéfica para o educador profissional da educação física, mas é fundamental para o praticante do esporte. Ah, com certeza, porque o reflexo de toda a qualificação, de toda a fomentação de qualificação, de formação profissional desse profissional de educação física, de um educador físico, ela vai dar exatamente em quem? Naquele cliente, ou naquele aluno, ou no seu... Porque a área de educação física, hoje a gente está com uma nova abordagem em relação a essa questão da educação física. As pessoas entendem como educação física, o que faz na escola, ou alguma prática na rua. Então, para que seja algo bem mais complexo e algo bem maior do que a educação física, porque a educação física vai estar o quê? Inserida na atividade física. Então, hoje, a gente prefere chamar atividade física, o profissional de atividade física, o educador físico, né, que trabalha. E isso vai bater de frente exatamente com o quê? Com o novo estilo de vida, com uma procura de qualidade de vida melhor. E isso se dá através das atividades físicas, sejam elas dentro da escola, seja elas de lazer, seja elas de jogos, brincadeiras, esporte. Então, tudo isso envolve essa amplitude maior da área que é chamada hoje de atividade física. Você, vez por outra, o Ministério da Saúde divulga índices relacionados a questões, por exemplo, como o sedentarismo. E a imprensa fala muito, divulga muito esses indicadores. As pessoas estão acordando realmente para a importância da prática esportiva? Olha, Ricardo, com ênfase no que você fala, né, e com exatidão, né, hoje, o que que nós temos? Hoje, o Brasil, o Brasil é o país que praticamente, a doença que mais mata nesse país hoje, não é acidente, não é câncer. São exatamente as doenças coronárias, né, é exatamente as doenças que afetam o coração. Por quê? Porque as pessoas, claro, evidentemente, a gente não vai dizer que o avanço tecnológico não trouxe benefícios. Claro, trouxe muito benefício. Mas, agregado a isso, trouxeram os indicadores e pontos também cruciais para o sedentarismo. E começa desde a criança, porque a criança não vai mais brincar. Ela não pega a bola, vai brincar no meio da rua. Ela quer pegar o seu celular, ela quer pegar o seu iPod, o seu computador, ou, às vezes, ficar até mesmo na frente da televisão. E isso vai o quê? Vai acarretar uma série de problemas, além do sedentarismo. Hoje tem crianças de 3 anos, 4 anos de idade que é hipertensa. Isso não acontecia. Por quê? Porque foi mudado o estilo de vida, né? O estilo de vida das pessoas mudaram. E, com isso, trouxe vários problemas. O Ministério da Saúde, e isso é interessante, o Ministério da Saúde atenta todo aquele que não faz atividade física, tem 70%, 80% de chance, de probabilidade, de ter uma doença coronária, de ter um AVC, diabetes, hipertensão, pressão, tudo, tudo que for de ruim. O cara que não faz, a pessoa que não faz atividade física, tem esse risco. Agora, também não basta só fazer atividade física, é preciso ter o acompanhamento de um profissional qualificado. E isso é o ponto fundamental. Por quê? Porque se você tem... Hoje é muito fácil, todo mundo, você vê, a moda, né? Infelizmente, a performance da mídia na cultura corporal, ela é muito forte. Então, hoje você tem, por exemplo, os jovens de 14 anos, 15 anos, né? Querem ir para a academia, dizer, ah, eu vou ficar forte, né? Sarado e tudo, porque está na moda isso, né? Então, eles vão e, às vezes, não querem nem saber se o profissional que está lá nas academias são profissionais formados, qualificados, e não basta ser só formado. Cidadão caxiense, atente para... Abra os olhos, não basta ser formado. Tem que ter uma formação contínua, ele tem que estar se qualificando, porque é uma ciência que está cada dia se qualificando, cada dia vem evoluindo. E como eu estava dizendo, o Ministério da Saúde já alertou para isso. O que falta é as autoridades do Ministério da Educação também colocar isso em prática, porque a educação física é uma utilidade pública. Ela vai direto à saúde e à educação. Então, são ferramentas necessárias que hoje, nesse novo estilo de vida, as pessoas têm que ter. Agora, o senhor participou do quarto congresso de educadores físicos, né? Do Vale do São Francisco, em Juazeiro, na Bahia. O que se ressaltou mais nesse congresso? São as novas perspectivas que a educação física está trazendo, essa amplitude maior. Porque se tinha como educação física, como eu lhe disse, como eu acabei citando aqui, a educação física escolar. Mas a educação física escolar é só um ponto dessa grande área. Você tem lazer, você tem atividades com pessoas de terceira idade, porque a educação física está inserida na área de saúde, né? Então, ela abrange também a área de saúde muito grande. Está na área educacional, está na área social. Então, é uma ferramenta que tem que ser utilizada. O congresso, ele apontou essas novas direções. E alguns mitos, algumas coisas que estavam ainda entrelaçadas na cabeça de alguns educadores, com certeza, a partir desse pontapé inicial do congresso, mudou muita coisa. Hoje, Caxias, né? Esse congresso que nós tivemos em Juazeiro, na Bahia, nós tivemos 11 professores daqui. 11 professores. Um grupo muito bom, compenetrado, compromissado, com uma nova tendência, né? Que é essa tendência de realmente trabalhar para o povo. Trabalhar com amor à profissão. E lembrando que no dia 1º de setembro, é uma história muito engraçada, porque o educador físico teve isso a partir da lei, 966, 966, que foi crucial. Disseram, olha, agora é o dia do educador físico. Mas antes já era comemorado, no dia 27 de junho, nas comemorações de São Cosme e Damião, quando eles faziam as brincadeiras para as crianças. Então, já havia uma preocupação, né? Antes mesmo, historicamente falando, antes mesmo de Cristo, já haviam noções básicas de que a pessoa tinha que fazer atividade física. E que tinham que ter pessoas que trabalhassem com a ciência. Educação física, atividade física, é ciência. E nós temos que estar ligados a isso. Então, a população de Caxias tem que fazer atividade física, procure um profissional qualificado, e que ele esteja realmente, todos os dias, procurando evoluir. Legal. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você. E fica aqui, né? Geralmente, eu quero deixar bem claro aqui, né? Que não sou só eu, professor de educação física. Tem muitos outros já na cidade, e estão se formando outros por aí. E que a coordenação, a Secretaria de Educação, né? Aqui eu quero deixar claro, teve o maior empenho para enviar esses 11 professores, juntamente com a Prefeitura. Tivemos apoio também da Presidente da Câmara de Vereadores. Então, assim, eu quero deixar um abraço a todos os educadores físicos do município. E, claro, a gente trabalha com crianças, né? Com as nossas crianças. Eu quero mandar um abraço especial aqui para o pessoal. As minhas crianças do Antenoviana, do sexto ano A, sexto ano B, que fazem com que cada dia que passa a gente procura evoluir exatamente para melhorar o nosso trabalho para elas. Legal.